Música Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim Jesus, então lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Consegue, então lhe responder, Jesus, eu quero enxergar A cura, então, aconteceu, Bartimeu começou a adorar Peça hoje o seu milagre, que o mestre está neste lugar A cura, então, aconteceu, Bartimeu começou a adorar Peça hoje o seu milagre, que o mestre está neste lugar Música Estava à beira do caminho, de repente ouviu alguém dizer Jesus ali iria passar, e o milagre iria acontecer Martimeu ali se atentou, este nome tenho que clamar Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim Jesus, então lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Consegue, então lhe responder, Jesus, eu quero enxergar A cura, então, aconteceu, Bartimeu começou a adorar Peça hoje o seu milagre, que o mestre está neste lugar